De fato, ocorreu toda essa situação ali que acaba criando um desgaste maior do que aquilo que já vinha tendo. O Fernando Henrique surgiu no futebol profissional ainda no ano de 2020, quando ele estava junto com a delegação no jogo contra o RB Brasil, o Bragantino, em São Paulo. E aí, no ano seguinte, em 2021, ele passou a ter oportunidades com o Renato. E nas poucas apresentações que ele teve, ele demonstrou um bom futebol. O torcedor percebeu que era um garoto de muito talento e que poderia agregar muito ao grupo, contribuir muito. E a partir daí, houve aquelas mudanças. O Renato saiu, entrou o Thiago Gomes como interino. E é o Fernando que vinha ali na linha de frente, no sentido de... Não era titular, mas estava entrando aos poucos. Acabou sendo deixado um pouco para trás ali, foi colocado um outro jogador à frente dele. E ele continuou trabalhando. Aí veio o Thiago Nunes, que acabou não contando com o Fernando. O Fernando fez apenas aquele jogo com ele, um jogo da Recopa. Fez uma boa apresentação, salvo o nível do adversário naquele momento. Mas, quando o jogador sabe jogar, ele tem talento, ele mostra isso com a forma que ele pega na bola. Que ele tem a visão de jogo, que ele dá um passo entre linhas, que ele sabe se apresentar. Então, ele se apresentou muito bem naquela partida. E ali nós imaginamos que ele teria mais chances. E não ocorreu. Mas nós sempre com muita resiliência. Ele continuou trabalhando. Aí veio o Filipão, que o colocou de cara no grenal. Ele se apresentou muito bem naquele grenal. Mostrou que não teme pressão, que não se sucumbe diante da pressão. Jogar um grenal não é para qualquer um. É um jogo de muita competitividade. É uma disputa que eu considero a maior rivalidade do Brasil aqui no futebol gaúcho. Embora eu seja baiano, sou da Bahia, de Salvador. E aqui você vê esse futebol muito disputado. O Fernando se apresentou bem. Teve mais dois jogos. A primeira vitória do Grêmio na competição do Campeonato Brasileiro daquele ano. Foi contra o Fluminense, do então técnico Roger. E depois teve apenas mais um jogo contra o América Mineiro, em casa. A partir daí volta o Thiago Santos e passa a ser titular novamente. E depois ele não teve mais oportunidades. Aí entrou novamente na Copa do Brasil, no último jogo contra o Flamengo. Eu estou fazendo toda essa retórica para poder chegar no ponto em que chegamos. E aí aquele jogo já não tinha mais nenhuma importância. Porque o Grêmio já havia sofrido a derrota por 4x0 em casa. Reverter esse placar é impossível. Ele se apresentou bem. Teve algumas, duas falhas individuais. Mas normal para um garoto de 20 anos e tal. E aí pronto. Não jogou mais naquele ano. Foi o último jogo dele no ano de 2021. E aí ressurgiu em 2022. Num jogo, acho que salvo engano, contra o Guarani. Onde ele entra no segundo tempo. E com o primeiro toque que ele dá na bola, ele coloca o Diego Souza na cara do gol. Depois teve... Na sequência do campeonato, ele jogou contra o Aymoré. Venceu o jogo também. De lá para cá, apareceu em 10, 8, 7 minutos, em pouquíssimas partidas. E chegamos à conclusão de que não haveria espaço. Ultimamente ele não tem nem figurado na lista de convocados. E eu sempre respeito a decisão do treinador que está ali para fazer as melhores escolhas dentro do conhecimento dele. Então, dentro disso, eu não costumo estar oferecendo os meus clientes aos clubes, porque já cria uma certa situação de descrédito. Estão oferecendo, por quê? Então, surgiu o interesse do Cruzeiro. Partiu do Cruzeiro o interesse a partir de um mapeamento que os profissionais que compõem a equipe lá fazem. E aí, desenvolvemos essa conversa e tal. O pessoal entrou em contato com o Grêmio. Há de se dizer que, no primeiro momento, o Grêmio não se sentia confortável para o negócio. Mas eu argumentei bem de que era importante para o jogador, uma vez que o clube, o Grêmio, não está usufruindo do ganho desportivo, que é aquilo que ele pode contribuir dentro de campo, que nós olhássemos para o outro lado, onde ele pudesse desenvolver-se em outro ambiente e poder, daqui a pouco, ser negociado para o futebol europeu. Porque, diga-se de passagem, ele é muito observado pelo futebol inglês, por conta do perfil dele, da forma que ele se apresenta, joga com as duas pernas, trabalha com as duas pernas, e joga sempre de cabeça erguida, com visão de jogo. E nisso, eu acabei com esses argumentos. O departamento de futebol entendeu que era importante fazer essa negociação. E o assunto foi levado ao presidente e passou, a situação passou, né? Diante dos argumentos que foram apresentados ali, a situação passou. E veio um representante do Cruzeiro, esteve em Porto Alegre, eles negociaram aí entre os clubes, né? De forma que ficou satisfatório para ambos, porque o negócio foi concluído. Na sexta-feira, eu já tinha notícias do Cruzeiro de que a situação estava encaminhada. Aí, na segunda, no sábado pela manhã, eu tive a confirmação, através do Diego Serri, no áudio que eu acabei tendo que divulgar, por uma situação que eu me vi praticamente obrigada, né? Por conta das declarações do presidente, de que nós havíamos viajado sem autorização. Aquilo me causou um certo desconforto e, em minha defesa, eu tinha apenas aquele áudio, que, ao divulgar, parte-se do pressuposto de que eu estou sendo antiético, mas é a minha defesa. E, assim, o jogador fez todo o processo ali para se despedir dos colegas, nós fizemos o comunicado para devolução do imóvel e, bom, vamos a Belo Horizonte. O Serri já tinha me comunicado que estava tudo certo, tudo ok, beleza. Só que, no sábado, acabou se tornando público. Me parece que houve uma pressão demasiada e, por conta dessa pressão, o presidente acabou retrocedendo. Mas, até então, eu não tenho essa informação desse retrocesso. O que eu tenho à noite, já com as malas prontas e o Fernando Henrique também em posses das passagens, houve uma ligação do Diego Serri, que estava junto com o Denis Abraão, me informando que havia alguns pontos para serem tratados na segunda-feira, que haveria essa reunião. Eu entendi que não impediria da gente viajar a Belo Horizonte. O negócio estava certo. Daqui a pouco tem alguns pontos, nada que impeça a concretização desse negócio. Fomos a Belo Horizonte. Informei ao Diego que eu estava em Belo Horizonte com o atleta, na segunda-feira pela manhã, e não obtive ali, naquele momento, nenhum retorno. Parece que essa situação causou um certo desconforto, nós termos viajado. E apenas na quinta-feira foi que o negócio veio à tona, né? Até então, nós estávamos lá aguardando esses detalhes serem ajustados. Guardando o desfecho. É, para poder assinar. Enfim, na quinta-feira veio a situação à tona, o presidente acabou dando as declarações de que nós havíamos viajado sem autorização. É uma interpretação dele, a qual eu respeito, mas o outro lado existe e nós temos os nossos argumentos e as nossas razões, né? Enfim, buscamos, desde então, equacionar a situação. O Cruzeiro tentou, todos os dias, falar com o pessoal para poder resolver esse entrave que estava aí sobre a questão. No entanto, não foi possível. Até ontem, domingo, pela manhã, o diretor de futebol do Cruzeiro ligou para o presidente Romildo Bozan, que refutou qualquer possibilidade, inclusive a... porque o Cruzeiro tentou fazer o negócio para o Real Valladolid, já que para o Cruzeiro não era possível, fizesse, então, para o time da Espanha, né? E o presidente não quis, de forma alguma. Não nos restou outra alternativa, se não retornarmos a Porto Alegre no dia de hoje, pela manhã, né? Existe uma reunião marcada para amanhã com o Departamento de Futebol para discutirmos qual vai ser o futuro do Fernando. Acho que não tem espaço para ele no Grêmio, porque já foi declarado isso pelo próprio treinador e o próprio Departamento de Futebol em outras entrevistas. E nós vamos aguardar que amanhã se apresente, o Grêmio apresente um horizonte diferente para o atleta, mas que tenha, no mínimo, a mesma condição que o Cruzeiro nos propôs, né? Além de valorização financeira, a perspectiva real de que ele pudesse ser aproveitado de imediato, né? Que ele pudesse jogar de imediato e que é isso que nós buscamos para o desenvolvimento da carreira do atleta, que não vinha acontecendo no Grêmio e é notório de todos, né? Todos sabem que isso não vinha acontecendo.